A neurociência está cada vez mais sendo estudada e desenvolvida em todos os setores da vida. E a arquitetura não fica de fora. Muito pelo contrário. Especialistas no assunto, como as arquitetas Ana Paula Brasil e Maria Augusta Bettencourt, falaram sobre esse tema numa reunião super bacana para os profissionais do setor. Boa, junto à mexicana Ana Paula Brasil, a Guta e Maria Augusta Bettencourt, as duas que formataram todo esse evento aqui com base, gente, nesse assunto. Olha, a neurociência aplicada ao espaço urbano. Esse tema aqui foi a dissertação da Guta, do mestrado, e ela trouxe todo o seu conhecimento, lançando um livro e falando sobre esse assunto relativamente novo para o mercado, porém ele já existe, mas a ciência trouxe agora essa inovação. A neurociência aplicada à arquitetura é uma ciência que a gente pode chamar de nova. É agora que as universidades têm apoiado essa junção dessa pesquisa, junto também às pesquisas que a gente já estuda na universidade, porque são poucas as áreas, os centros acadêmicos, que têm realmente laboratório, equipamento, porque a gente precisa disso tudo para desenvolver a pesquisa. Exatamente. Agora fala do seu livro, gente. Esse livro aqui está lindo. Olha essa capa maravilhosa. Ela fez uma pesquisa muito profunda e muito interessante para os capixabas, né? É porque a gente tem que despertar também o olhar para muitas coisas que acontecem na vida. É. Esse foi o grande desafio, né? Eu peguei um tema que é novo, que é complexo, e ainda trabalhei esse tema numa área urbana, não num ambiente fechado, que seria mais fácil de testar. Então, o grande desafio realmente foi o tamanho dessa pesquisa. A gente teve que realmente criar uma metodologia específica para a gente conseguir aplicar isso dentro do espaço urbano, no momento da dissertação. E realmente, assim, foi um projeto que me trouxe muita alegria, muita gratificação, muito conhecimento. E hoje eu aprofundo, né? E tudo isso que eu aprendi no mestrado, eu aprofundei também para os meus projetos de escritório. Então, trouxe muito retorno para mim também, enquanto arquiteta, né? Bom, Ana Paula Brasil, juntamente com a Maria Augusta, as duas que organizaram esse bate-papo aqui hoje para falar sobre neuroarquitetura, neurociência, a importância desse olhar, né? Desta forma de se ver. E vocês que têm um conhecimento super bacana, que você já é mestre, né? Em espaços voltados para a saúde. Enfim, tudo isso. Agora, muito bacana. Com todos que eu conversei aqui, Ana, vocês estão de parabéns. Porque todo mundo é muito feliz e a gente entendeu que todo mundo veio aqui para receber informação e que é rica e não tem fim, né? Quando se fala de neuroarquitetura. Quando você fala tanto de humanização dos ambientes, seja ele dos ambientes de saúde ou de qualquer outro ambiente, seja uma casa, uma residência, um espaço corporativo, uma instituição, você está falando de pessoas que estão ocupando aquele ambiente construído. E à medida que você ocupa, você tem que humanizá-lo, porque são pessoas que estão ali dentro. E aí a ciência, ela traz algumas teorias para a gente, né? Tanto da humanização dos ambientes, quanto da neurociência aplicada à arquitetura. E elas trazem para a gente, essas ciências, compreensões para a gente tomar algumas decisões de projeto que são importantes, importantes para quem vive naquele espaço, decisões importantes que o arquiteto precisa ter de conhecimento daquele público-alvo, de elementos que eu vou levar para aquele projeto, a importância da textura, da forma, do som, da biofilia, do cheiro, da personalização. É um universo tão grande que a gente ficaria aqui acho que umas duas horas e não esgotaria jamais essa informação. Mas tudo isso, para quê? Para a gente transformar espaços realmente que nos conectem, que a gente tenha uma conexão com as nossas memórias, com as nossas experiências e com as nossas emoções, que é o principal. Foi bem interessante porque a gente faz de forma intuitiva, né? Com pouco conhecimento específico da teoria, né? E hoje foi um bate-papo mais esclarecedor do comportamento humano e do conforto que a arquitetura pode proporcionar com base nas teorias que elas nos falaram tão bem hoje. A Alessandra Guidoni, ela é arquiteta especialista em arquitetura hospitalar. E hoje eu vi aqui um pouquinho as meninas sobre a neuroarquitetura. Onde é que entra, assim? Onde é que elas se fundem, né? A arquitetura hospitalar com a neuroarquitetura. Quais são as influências? As influências, Doriane, a gente vai da parte da neuroarquitetura, o que é formado na arquitetura, por exemplo, dentro de hospital, é o que você transporta das emoções, como você vai criar até o próprio projeto. Então, eu digo que muito vai além do seu estado emocional quando você vai visitar o seu ente que está no hospital e do que você consegue ver da arquitetura que é formada em si. E às vezes você pode vir com uma carga negativa, não estar bem durante o dia do lado de fora, mas quando você chega no local e vê uma bela arquitetura, que aquilo começa a te estabilizar, te deixar mais alegre. E aí é o que você vai transportar para o paciente que você vai fazer a visita. Giovana Gonçalves, ela é arquiteta especializada em fotografia. Ela que registra os ambientes profissionais. E agora eu vou ver que você já está levando aqui o livro da Guta sobre neurociência aplicada ao espaço urbano, neuroarquitetura. E a fotografia tem a ver com esse assunto? Como é que é o seu olhar quando se fala desse assunto tão importante? Com certeza, a fotografia e a neurociência têm tudo a ver, porque a imagem também tem uma composição que tem a ver com a maneira como o nosso cérebro enxerga essa imagem. Então, na hora de fotografar um ambiente, uma edificação, a gente precisa também compor essa imagem de uma maneira harmônica para que as pessoas se agradem mais da fotografia. A Melissa Ramos, ela é coordenadora do mestrado de arquitetura da UVV. Melissa, você que tem esse conhecimento amplo e que leva para dentro da academia, das universidades, conhecimento e explorar realmente aquilo que é importante para o desempenho, para o desenvolvimento, não só dos projetos, mas eu acho que da sociedade de forma geral. Como é que você enxerga essa inserção deste conhecimento, quando se fala de neurociência, para dentro das universidades? A neurociência já é uma ciência que existe há tempo, vem da medicina e a recente aplicação no campo da arquitetura tem os possibilitado ampliar e alterar um pouco o processo de projeto de arquitetura, porque o nosso foco agora sempre parte no usuário. E sempre você tem agora uma relação de pensar o ambiente e a relação com o comportamento. Então, eu acho que a neurociência aplicada à arquitetura hoje, ela é recente, ela tem possibilitado ampliar o conhecimento dos arquitetos, o maior foco para pensar espaços mais humanizados e projetos mais focados no usuário. E sempre focado, eu acho que no bem-estar do nosso público e do nosso cliente, que é uma coisa, que é um aspecto essencial do projeto. O Otávio, arquiteto da Desjaiú Piscinas, é claro que hoje ele participou aqui desse bate-papo, falando sobre neuroarquitetura, neurociência. Como que este tema pode estar ligado ao prazer, ao lazer, aos projetos de piscinas? As piscinas, elas sempre estão ligadas à construção de memória, à construção afetiva. Quando você relaciona a neuroarquitetura com piscina, você trata disso, trata das lembranças, da vivência, das construções das vivências dos moradores, da família. Acho que isso abrange tudo o que foi falado. Tchau, tchau.